Bom dia a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui, agradecidos pela oportunidade de juntamente com vocês aceitar essa proposta de vida, de nos esclarecer, nos evoluir e melhor ainda trabalhar na Seara do Bem. Esse retorno, essa vida que nós aqui estamos, apesar de tentar compreender cada dia mais, às vezes ela nos traz mais problemas, porque os nossos problemas da vida se resumem muitas vezes nessas interrogações. Por que estamos passando por isso? Por que que temos isso? Entendemos a vida espiritual, entendemos a nossa origem, mas estamos vivendo hoje no corpo. Então, muitas vezes nós questionamos e muitas dessas vezes, desses questionamentos, talvez seja o grande problema da nossa vida. Se nós tivéssemos ali uma certeza, uma resposta, uma solução, pronto. Então, estaremos vivendo felizes. O interessante dessa foto é que a ideia da vida corporal é uma reciclagem do espírito. Nós viemos aqui para reciclar os nossos ensinamentos morais e, enfim, evoluir. Muitas vezes, a gente foge dessa reciclagem porque a gente quer carregar esses problemas. Então, muitas vezes nós até encontramos uma resposta ou fazemos uma ideia do que ela é, do que a solução seja, mas a gente talvez não está assim tão atenta para essas respostas ou não estamos adeptos ainda para ela. Talvez seja um momento difícil para a gente aceitar, porque para que nós apliquemos essas soluções, exige muito trabalho. Então, quem dera se a vida fosse feita de problemas somente da matemática? Até a matemática me deixa desorientada. É um consolo para nós falar desses problemas da vida, porque tendo que fazer classe de matemática não é fácil. Depois dos 30 vai ficando mais difícil, não é só a saúde física. Então, aí está a nossa fonte de pesquisa, fonte básica da doutrina, o livro dos espíritos, o livro que é o espiritismo. Perdoa aí alguns typos do teclado. O problema do ser, do destino e da dor, de Léon Denis. Uma palestra, uma apresentação feita por Haroldo Dias, de um texto do livro Boa Nova, por Humberto de Campos ou por alguns conhecidos como Irmão X e algumas citações de ação e reação de André Luiz. A nossa ideia aqui jamais é plagiar Haroldo Dias, porque nem temos essa pretensão. Mas fazer a citação em cima da própria apresentação que ele fez, tão bem como ele apresenta seus trabalhos, baseado no texto. Então, para que a gente possa facilitar um pouco mais essa nossa compreensão, chegar à solução dos nossos problemas, nós vamos passar pelo esquecimento do passado, que está no livro dos espíritos. Esse capítulo tem aí algumas perguntas, onde nós não vamos citar todas, mas vamos fazer alguns grifos. E começando lá na 392, entre pergunta e resposta, nós grifamos que ele, quando os espíritos dizem que pelo esquecimento do passado, ele, o homem, nós, mulheres também, nós somos mais senhor de si. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que se nós talvez lembrássemos do que fizemos no passado, não ia nos ajudar, não ia nos dar tanta confiança. Porque se a gente vem para se melhorar, quer dizer que uma vida anterior não está nada melhor que essa. não é verdade? Então, talvez não seja assim tão bom lembrar do passado. Na pergunta seguinte, 393, eles dizem que a cada existência, o homem tem mais inteligência. Ou seja, nós podemos, então, melhor distinguir o bem do mal. Agora, essa pergunta é fascinante. Olha como eles são sábios. Os espíritos perguntam, então, a Kardec, onde é que estaria o mérito, o nosso mérito, se Deus já desse todas as nossas soluções? Se Deus já fizesse a gente lembrar do passado, e aí a gente ficaria mais fácil dizer, não, eu estou fazendo isso porque no passado eu não fiz. Não, é uma nova experiência para nós, no nosso livre-arbítrio, a gente escolher o bem. Apesar de a gente já ter vivido esse erro. Então, é um mérito que nós vamos ter nessa vida em escolher o bem, em optar pelo bem. Na questão seguinte, é uma nota de Kardec. Ele diz que a lembrança das nossas individualidades anteriores talvez teria gravíssimos inconvenientes, dependendo do nível de erro que nós cometemos. Então, que poderia, até em certos casos, nos humilhar extraordinariamente. Ou, em outros, exaltar o nosso orgulho. E, por isso mesmo, talvez, então, entravar o nosso livre-arbítrio. Porque depende, novamente, do que nós fizemos. Vamos imaginar que todos nós estávamos vivendo na época de Jesus. Quem de nós estava do lado de Jesus? Será que não fomos uns de nós que apontaram Jesus? Que auxiliamos a entregar a Pilatos? Isso humilharia a gente de uma forma bem dramática. A gente nem quer pensar nesse assunto. Mas existe essa possibilidade. Ou exaltar o nosso orgulho, se formos grandes cientistas, bem inteligentes, mas não fizemos coisas muito positivas em relação a isso. Só que seguimos com o orgulho de um grande homem sábio. Então, são exemplos, talvez, bem pobres, diante da grandeza dos ensinamentos que essas informações contêm. Na questão seguinte, fala das revelações do passado. Porque Kardec, então, pergunta se é possível que essas revelações aconteçam. E eles dizem que sim, mas que nem sempre acontece. Então, não é uma coisa que nós nunca vamos lembrar do nosso passado. Existe, sim, essa possibilidade, mas não é uma constância. Não é comum isso acontecer. Na 396, ele, então, pergunta, ok, seria uma lembrança do passado, quando essa situação ocorresse, ou é mesmo uma ilusão da nossa cabeça, da nossa mente hoje? Porque Kardec, ele não se resume a uma só pergunta. Ele ainda insiste, ele quer confirmar. Então, eles explicam que, por ser lembrança, pode ser lembrança, mas quase sempre é ilusão. Então, veja como Kardec foi bem inteligente em perguntar novamente. Porque os Espíritos afirmam que, apesar de nem sempre existir essas lembranças, mas sim, elas acontecem, das poucas vezes que elas acontecem, muitas vezes podem ser confundidas como uma ilusão. e não é o fato realmente de nós estarmos lembrando. Mas nós vamos aprender aí um processo de, talvez, como chegar a essas lembranças. Na questão seguinte, falas que, à medida que o nosso corpo, pronto, explica a questão anterior. À medida que o nosso corpo se torna menos material, com mais exatidão, o homem se lembra do passado. Aí nós lemos aqui, à medida que o corpo se torna menos material. Puxa, lá está eles falando em dieta, em pleno livro dos Espíritos. Não é essa a ideia. Quando nós nos tornamos menos materiais, é quando nós mais se ligamos ao mundo espiritual. É quando nós temos mais essas reuniões, esses momentos de meditação, de prece, de elevação espiritual. O que não deixa de ser de que uma dieta ajudaria. Mas só de pensar em deixar de comer brigadeiros, vai... É uma obsessão. A questão seguinte, a 398, ela também tem uma... Ela fala dos estudos das tendências instintivas. Ou seja, todos nós temos algumas tendências. E quando nós fazemos essa alta análise, quando nós nos conhecemos, quando nós nos estudamos, essas tendências vão nos dizer, vão nos dar uma ideia do que nós podemos ter sido no passado. Então, às vezes, a gente não tem detalhes, mas a gente tem uma ideia do que podemos ter sido. E na... Continuando a 398, ele fala que... Não só nós estamos aqui para melhorar, talvez recuperar as nossas faltas do passado, mas devemos também tomar cuidado. Por quê? Porque nessa vida, independente do que fomos, nós também podemos cometer novas faltas. Então, às vezes, a gente não está fazendo aquilo porque fomos isso ou aquilo, ou já temos essa tendência. Às vezes, nós estamos fazendo do hoje. Está começando uma nova... Uma nova falta ali naquele ato. Por isso também que é lembrado do mérito ser nosso quando nós escolhemos do bem. Vejamos como tudo se liga, né? Na questão seguinte, a última que nós escolhemos, as provas que um espírito sofre tanto se refere ao futuro quanto ao passado. É que uma questão responde à outra, né? Então, se nós estamos cometendo hoje novas faltas, como foi lembrado na questão anterior, eles explicam que hoje o que nós passamos pode também ser. Vamos supor, às vezes, a gente não está aqui para resolver alguma coisa do passado, mas a gente já está preparando para uma coisa que estava no nosso futuro. Então, talvez, se nós escolhemos o bem hoje, se nós evoluímos hoje, nessa vida, quando eu falo hoje, vamos falar nessa vida. se nós nos despertarmos de uma maneira, de um nível que nós não precisamos mais reencarnar. Então, isso está influenciando o quê? O nosso futuro, porque talvez o plano do nosso espírito tenha aí algumas tantas reencarnações. Então, se nós estivermos fazendo muito bem hoje, talvez a gente corta esses compromissos do futuro pela metade. Então, é uma coisa puxando a outra, tanto para o bem quanto para o mal. é sempre as nossas escolhas. Então, vamos lá falar do que foi apresentado no livro O que é o Espiritismo? Quando Kardec é questionado por um cético. Então, não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro O que é o Espiritismo. Se não tiver, fica aí como tarefinha de casa. Acredito que pode ser encontrado também na internet, se não tiver a cópia em papel. é livro de perguntas e respostas também onde Kardec foi questionado por diversos tipos de pessoas, por religiosos, por céticos, por doutores, por pessoas comuns, tanto que acredita quanto não. Então, aí já é chegando no final desse capítulo onde uma pessoa completamente descrente o questionava. e Kardec diz aqui, olha, ele pergunta, né, o senhor, por exemplo, o Kardec falando para o cético, o senhor, por exemplo, hoje é um homem honesto, mas talvez isso se deva aos rudes castigos que sofreu pelas faltas que agora repugnariam a sua consciência. seria agradável lembrar que por causa delas foi enforcado? Então, o cético estava questionando Kardec que se a vida espiritual existe, se nós vamos e voltamos, enfim, por que a gente não lembra? Era esse o questionamento do cético? Por que a gente não lembra do passado? então ele fala, vergonha não perseguiria ao lembrar que o mundo sabia das faltas que cometeu? Seria humilhante, como foi explicado, mas olha como ele dá uma reviravolta em consolo e diz que lhe importa o que fez e o que sofreu para espiar seus erros. Se hoje é um homem estimável, o que vai importar o que nós fomos? Se hoje nós somos outras pessoas em carne, porém espíritos renovados, se em espírito fica lá o nosso histórico, a nossa essência, então a gente está renovando esses erros. Hoje nós estamos sendo homens e mulheres estimáveis. Para que lembrar do passado? Nesse caso, para o nosso dia a dia, para as nossas escolhas diárias, né? Aos olhos do mundo é um homem novo, aos olhos de Deus um espírito reabilitado, liberto da lembrança de um passado importuno, o Senhor age com mais liberdade, como já foi explicado também no livro dos espíritos. Então, o que acontece? Nós só esquecemos a forma pela qual nós fizemos certas aquisições. A forma que nós agimos, é isso que nós esquecemos. a maneira como nós atuamos perante aquela situação. Mas não o ato em si, porque isso vai nos dando experiência. Por que algumas pessoas vêm com umas tendências e a gente vê crianças tocando piano, tocando instrumentos? Eu não consigo ler nota musical. Eu fui à escola, eu não consigo, ele já nasce com essas tendências. Então, a experiência adquirida fica. A maneira como se adquiriu essa experiência é esquecida. Percebemos a diferença? Então, ele fala que assim, ao reencarnar, o homem traz as nossas intuições inatas, o que adquiriu como ciência e como moralidade. Quantos de nós não fazemos o bem hoje? As tendências culinárias, será que isso foi só numa vida? Porque não é possível, vou para a cozinha e não sai coisa muito legal, a não ser os brigadeiros, claro. Essas a gente tem que se tornar especialista. Então, é bom lembrar que sempre, que somente o que morre em termos de perder a vida por completo é a matéria. É somente isso que morre. Leão Denise explica, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Que o espírito, cada vez que ele toma posse de um corpo novo, nós estamos naquela reciclagem, um corpo novo, nós também tomamos a posse de um cérebro virgem. Então, o cérebro não tem, não carrega aquela memória toda que está contida no nosso perispírito. por isso que como não vai caber todas as informações daquele cérebro, a gente esquece. Por quê? Para a gente começar a guardar nesse cérebro novo as nossas novas atitudes, as nossas novas escolhas, as nossas novas experiências nessa reencarnação. Então, por isso que é bem possível de exprimir essas recordações. Por quê? Porque não está na matéria, está além dela. Como nos foi explicado, que quanto menos material nós nos tornemos, mais a gente consegue ver a vida como um todo. Do lado de lá, a foto é bem mais ampla, tem bem mais detalhes. Ok, agora a seguir nós vamos estar cortado um pouquinho ali no começo, mas o professor Charles Richet, não me arrisco a pronunciar francês por enquanto, ele foi um professor clínico de cirurgia clínica, ele foi doutor na medicina, nas ciências, professor de fisiologia, na faculdade de medicina em Paris, em 1887. Em 1913, ele ganhou o prêmio Nobel pela anafilaxia, ou seja, ele descobriu a metapsíquica, então disse que era uma nova ciência, foi toda uma revelação. Não conheço por minha parte de pesquisas que ele era espírita. No entanto, as definições dos doutorados que ele tem, ele chega a essa conclusão e diz que a memória é uma faculdade implacável da nossa inteligência, ou seja, é uma faculdade. Alguns vão para faculdades, outros não. Alguns conseguem alcançar um nível maior de raciocínio, outros não. Então, alguns lembram mais e outros não. É normal isso. Porque nenhuma de nossas percepções jamais é esquecida. Foi o professor da Academia de Medicina na França em 1905 que afirmou isso. Logo que uma foto nos impressionou os sentidos, fixa-se irrevogavelmente na memória. Não apaga mais. Depois que a gente registrou aquele momento, não tem mais como apagar. Pode ser agradável ou não. Pouco importa que tenhamos conservado a consciência desta recordação. Ela existe. É indelével. É até aí onde a ciência conseguiu chiquingar. Prova de que aquela fotografia, aquela experiência está na nossa memória. Ninguém mais pode apagar. Só que aí vem o espiritismo e explica como é que funciona esse processo. Porque ele chegou à definição. Ele chegou ao fato. Pelos estudos num corpo humano eu posso lhe garantir basicamente ele está falando isso. Eu posso lhe garantir que uma vez que esse ser vivenciou isso de alguma forma está registrado na memória. Mas a memória onde está a memória? A memória não está na carne do cérebro como diz Dr. Sérgio Felipe. Carne pensa? Então é esse corpo espiritual. E Leão Denise explica aqui olha está vendo aqui essa vamos supor que sejam as nossas células do cérebro. Então que ao despertar da memória não é mais do que um efeito da vibração produzida por essas células. E que é importante então o que? Que nós estejamos em harmonia com essas células quantos de nós temos o hábito de parar um pouco para escutar os nossos pensamentos? Porque existe toda uma vibração energética uma comunicação celular dentro da nossa cabeça que vem obviamente de uma fonte maior. Mas qual é a nossa facilidade ou a nossa dificuldade para ouvir isso? Às vezes a gente não consegue ficar em silêncio nem dirigindo um carro por 10 minutos. Eu por exemplo entro e já ligo o rádio. Talvez não seria melhor por 10 minutos durante o dia para me escutar como é que está sendo o meu dia o que que minha cabeça está pensando o que que essas células estão registrando através dos meus atos. Está a tempo de mudar e o que não dá tempo de mudar para que essa foto que fica registrada irrevocavelmente seja uma foto mais bonitinha uma paisagem mais interessante. Então é esse nível de raciocínio que Leão Denis vai seguindo e ele diz que para a gente recuperar a plenitude dessas vibrações a plenitude dessa realidade nós temos que ter esse exercício de nos desconectar materialmente que nós fazemos através da oração da meditação dos momentos silenciosos é uma concentração que é muito comum para os médiums o doutor Charles ele explica exatamente o efeito sonambúlico porque ele passou um período de um ano interno no hospital ele pôde fazer esse estudo aprofundado e ele via as pessoas sonâmbulas ali andando e quando acordava não lembrava de nada que tinha feito é um efeito mediúnico e é exatamente isso que acontece na hora do transe aquele médium ele deixou de ser material ele foi mais espiritual então é possível até porque já aprendemos com Kardec que todos nós somos médiums em níveis diferentes mas somos ai lá vem eu com esse mesmo exemplo mas vamos lá quando a gente vai na academia que precisa emagrecer não sei por que que eu fico escolhendo sempre esse mesmo tempo é difícil né é difícil nós começarmos uma rotina uma nova experiência é difícil eu sinto muito eu posso morrer na academia mas eu não deixo comer brigadeiro eu já posso aumentar as horas na academia até assim quer dizer posso começar a ir né não adianta falar que tá aí você não vai então enfim pra começar um novo hábito é sempre muito difícil mesmo sabendo que esse hábito vai nos melhorar vai fazer bem pra gente às vezes é o hábito que precisa pra ser a solução dos problemas que a gente tanto insiste em carregar alguns deles a gente não sabia ainda quando a gente vai se autoanalisando e se reconhecendo né vai ficando estranho porque a gente vai descobrindo umas tendências também que a gente nem sabia que tinha a gente fica com medo às vezes da gente mesmo por quê? porque nós temos um bom coração nós temos uma boa vontade nós nós temos uma predisposição para o bem hoje e saber que a gente já fez isso já fez aquilo é complicado às vezes por isso que a maioria das pessoas corre né com os probleminhas pra não entrar no ciclo lá de de reciclagem porque é muita responsabilidade tem que ser corajoso pra se assumir pra falar não isso faz parte do meu passado eu errei às vezes eu tô falando pra gente falar mas é falar com a gente mesmo né falar com Deus e deixar essa pessoa conhecer saber o que aconteceu e continuar não é viver naquele passado também dizer ó céus ó vida né pobreza de espírito e ficar lá não estamos aqui hoje com uma nova oportunidade mas é de fundamental a importância nós nos conhecermos então meu Neni continua explicando que a cada ação física corresponde um ato psíquico e vice-versa então o que nós fizemos hoje que é novo pro nosso super espírito vai pra lá o que já tem no nosso super espírito mas não está sendo mudado porque quando nós elevamos esse nível espiritual a gente se conecta com o nosso super espírito e é possível mudar uma coisa que nele está desajustado o nosso corpo espiritual também tem seus desajustes e ele continua dizendo que o perispírito é um instrumento de precisão que aponta com fidelidade olha só fidelidade absoluta as menores variações da personalidade todas as volições do pensamento e todos os atos da inteligência tem nele a sua repercussão às vezes a gente não age mas a gente pensa pronto já repercutiu no nosso super espírito se for um ato bom está lá se for um ato ruim desajustou e o acúmulo desses ajustes cedo ou tarde pode voltar no corpo físico em forma de doenças então ele explica que o perispírito olha é como um cinematográfico vivo imagina que ele está ali registrando filmando nossa vida a gente está na televisão espiritual do nosso próprio perispírito nós somos a estrela de Hollywood do nosso próprio perispírito o centro das atenções ele está registrando tudo que nós fazemos e se fixam sucessivamente nas nossas requisições e recordações como é que poderia acontecer uma lembrança assim súbita dessas tendências porque lá na frente os espíritos explicaram que é possível né não só através desse processo de desligamento material mas por exemplo num acidente que é um dos exemplos que Leão Denisse cita no livro quando a pessoa tem um acidente muito muito drástico muito forte dá como se fosse um saculejo ali na na memória e a pessoa às vezes volta falando uma língua nativa que foi o caso dessa senhora do exemplo do livro então ela pronunciava palavras que ninguém jamais podia imaginar que ela conseguia falar mas que era linguagem indígena ela era de uma de origem indígena bem criança então ninguém daquele momento da vida dela sabia que ela tinha esse passado e quando ela voltou desse desse acidente ela só falava aquela língua aconteceu isso com o cantor Herbert Viana quando ele voltou do acidente ele só falava inglês e espanhol ele não falava português por segundos por minutos por alguns dias por algum tempo tem um limite de tempo mas isso acontece e às vezes eles nem lembram de que voltaram nessa condição mas é um é um exemplo e Leão Denise explica vários outros outros exemplos estudados são exemplos que ele cita no livro mas foram ocasiões reais que eles estudaram na época de Leão Denise prosseguindo veja só como nós explicamos isso de que nós conseguimos nós temos essa capacidade de chegar lá no nosso perispírito e ajustar uma coisa que esteja desajustada está basicamente aqui nas palavras de Leão Denise se o pensamento e a vontade podem exercer tal influência sobre a matéria corporal alguém aqui tem dúvida de que nosso pensamento tem força tem poder de influenciar o nosso corpo físico bom aqui ele está afirmando né que já sabemos disso e se já sabemos que eles influenciam a vida corporal compreender se há que esta influência seja ainda maior e produza feitos mais intensos quando for aplicada a matéria fluídica imponderável de que o perispírito é formado então veja só se na carne que é tão difícil a gente ir lá e mudar uma coisa química imagina a gente está olhando uma coisa branca e está com a força do pensamento fazendo ela virar preta ficar preta é bem complicado esse processo né porque é algo material então se esse pensamento essa força que nós temos é capaz de mudar o que é material o que é sutil é bem mais fácil e ocorre o que mais intenso por quê? porque quando nós nos desligamos do material a gente pode conectar com o nosso corpo ser mais o nosso perispírito e ali através do que nós carregamos dessas tendências de hoje essas experiências essas escolhas de hoje ajustar o que está fora do lugar se é que eu posso refazer essas frases tão bem mais sábias de Leão a Denise mas é basicamente por aí a nossa linha de raciocínio e aí ele fala né quando eu estava falando do autoconhecer do que a gente sentimentos que esse autoconhecer talvez nos traz que não é tão tão positivos inclusive o medo e ele diz o medo tanto de si quanto do próximo das situações dos problemas que a gente está carregando vai dando medo porque o medo é uma insegurança é uma coisa nova a gente não sabe porque a gente sente medo por quê? porque a gente não conhece o que é que vem pela frente aí a gente está está preensivo está com medo não vivemos aquela experiência não gosta de ser surpreendido aí dá medo às vezes a gente nem sabe se é uma coisa ruim mesmo né e ele fala o medo paralisa os movimentos isso já é coisa física já é consequência física a admiração a vergonha e o susto provocam a palidez ou o rubor aqui ele estava explicando toda uma parte do estudo físico ele fala por exemplo quando a gente está paquerando chega aquela pessoa que a gente gosta e fala uma coisa para a gente não precisa nem de blush se for mulher que se maquia não precisa de blush o homem fica logo vermelho sem graça então ela estava explicando situações que acontecem no nosso corpo físico que a gente pode perceber essas reações químicas que são produzidas por causa do nosso pensamento então por que que a gente ficou com o rubor porque nós pensamos nossa eu gosto daquela criatura aquela criatura está me falando algo olha só o movimento do nosso pensamento que o nosso sentimento produziu a reação química então ele está fotografando a explicação dele sabe aquela bochechinha vermelha é resultado de um pensamento então quando a gente fala que o medo paralisa os movimentos pode ter certeza que a gente está pensando está sentindo medo aquilo vai vai acontecer no nosso físico a dor profunda faz nos correr as lágrimas né você não chega lá e fala assim agora eu estou bem se eu tiver com brigadeiro na mão então e falar assim Elane chora Elane chora só se for de emoção só se for de muita emoção mas não tem como eu simplesmente falar chora e chorar acontece que se eu tiver uma dor né é natural se tiver uma dor profunda o que que aconteceu reação química sai as lágrimas então aqui Leão Denis está explicando sucintamente o que que acontece nessa reação perispírito e corpo e pode causar com o tempo uma depressão vital todos esses sentimentos inferiores especialmente medo porque o medo envolve muita coisa né a crise do pânico a crise do pânico é o que? é a pessoa morrendo de medo tem medo do passado tem medo do futuro tem medo do presente tem medo de tudo né aí dá aquele pânico porque perdeu o controle de si então são são doenças são enfermidades são analogias que usam hoje que está tudo explicado antigamente uma alergia era uma epidemia né hoje tem o ebola mas no fundo no fundo a a a fonte está na mesma coisa né está lá no nosso histórico espiritual o que que uma pessoa que é contagiada tem que passar o que que um país inteiro tem que passar o que que aquelas pessoas fizeram de influência para o mundo qual é a nossa contribuição para o mundo qual é a nossa missão individual porque todos nós temos missões quando quando a gente é convidada a vir para a terra a gente tem uma missão a gente não é mandado não é a ser não fecha um contrato para ir para um lugar sem sem um propósito missão é o que? é um objetivo né qual é o nosso objetivo aqui? e aí vem as nossas opções nós podemos nós temos um problema se esse problema está tirando a nossa paz a nossa né se a gente não consegue dormir muito tranquilo então é porque tem uma coisa que está precisando ser ajustada e aí a gente tem essas duas escolhas que é o nosso livre-arbítrio a gente pode continuar desse mesmo jeito então se já está desequilibrado se já tirou nossa paz é porque a gente não está fazendo algo certo a gente está indo mais ou menos por esse caminho aqui né que foi tudo explicado que se a gente se a gente repete isso provavelmente a gente tem doença e a gente volta lá porque às vezes tem que chegar no extremismo para a gente poder pensar e reavaliar só que a oportunidade é agora a gente não precisa esperar ficar doente a gente pode fazer isso todo dia um pouquinho que nem ir na academia ou caminhar todo dia um pouquinho ou então nós fazemos a nossa escolha equilibrada a gente não quer mais a interrogação a gente quer a solução e a gente começa então a buscar essas respostas a fazer esse alto análise e a mudar as nossas atitudes e tendo mais equilíbrio e vamos aprender porque muitas vezes essa aprendizada é a cura para o nosso perispírito o que estava lá desajustado acumulando aquele desajuste que ia interferir nosso corpo como doença mas se aos pouquinhos a gente está mudando então quer dizer que a gente está mandando o remedinho lá para o desajuste e a gente progride em vez de ficar aí nesse ciclo vicioso uma citação do livro Ação e Reação é o caso de que vou lembrar o nome dos personagens mas enfim os pais desse rapaz já estão no plano espiritual e a mãe dele conseguiu se reajustar e tal e quando veio tentar auxiliar o pai dele ele estava o pai estava numa condição muito muito difícil e ali ela com o auxílio dos espíritos então consegue também levar ele para as colônias de reajuste e então vão analisar o caso do filho que está encarnado na terra o filho está completamente dominado ele não quer ele não liga para a família ele não presta atenção com a esposa não está nem para os filhos ele está completamente fascinado em fazer dinheiro em aumentar os negócios em melhorar o business dele que seja numa fazenda então assim já não existia mais família já não existia mais relação social de amor de amor amor passional amor fraternal nada ele estava a ponto de se fechar em quarto para pensar nas estratégias que ele estava fazendo que ele precisava fazer e o que era isso eram os obsessores desse pai dele que como ele já estava desencarnado não conseguiram achar o pai foram atacar o filho para ver se chamava o pai como se fosse uma isca então como o filho abriu janela houve sintonia dessas ideias eles ali ficaram e esses espíritos explicam que eles desencarnaram de uma forma muito difícil porque são irmãos era o tio obsidiando o sobrinho então esses irmãos quando o pai deles morrer deixaram uma herança e aí esse pai do menino foi levar os irmãos num passeio de barco e ali fingiu um acidente para poder ficar com a herança sozinho então às vezes nós falamos tanto de acompanhantes espirituais menos felizes e tudo mais mas onde é que está realmente a fonte desse problema tudo bem eles poderiam escolher pelo perdão poderiam mas a gente precisa entender que nós também temos a nossa parte aí as pessoas perguntam mas e o menino é uma vítima não tem nada a ver com o assunto olha nós não somos vítimas a partir do momento que a gente se afinizou com a ideia porque se não houvesse essa afinidade não ia estar acontecendo então como houve todo esse domínio a mãe desesperada vendo tudo acontecer pediu ajuda para os espíritos e foram resolver o caso que aí a gente não vai contar o final porque com certeza todo mundo vai sair daqui hoje vai ler ação e reação e é mais ou menos por aí assim às vezes a gente quer entender os problemas de hoje numa visão como nós somos vítimas então pode ser que nós não estejamos diretamente relacionados se é uma culpa de um pai de uma mãe de um irmão de um ex-marido mas a gente precisa entender que tipo de sintonia que a gente está tendo com essas energias para a gente entender isso qual o tipo de pensamento que a gente está tendo está vendo como a gente vai sempre no mesmo caminho é sempre na alta análise conhece-te a ti mesmo olha a solução dos nossos problemas um caso interessante é de que Chico uma vez ele teve uma ele teve uma situação também periclitante uma situação muito difícil e ele pediu a Emmanuel que se fosse do merecimento dele do Chico se Emmanuel não podia ir lá ter com Maria por que que Chico pediu isso? porque chegando lá na apresentação de Haroldo Dias no texto do livro Boa Nova basicamente Jesus fala com Maria no plano espiritual em se ela ia querer ser mãe dele aqui na terra e Maria está naquele nossa mas eu ser mãe do Cristo e tudo mais e tem todo aquele questionamento questionamento Maria e aí ela reza e fala não mas se eu fui escolhida que seja feita a vontade do pai em mim então se eu fui chamada eu vou eu vou de alguma forma eu vou conseguir e nisso ela e ele vira quando ela aceita ele vira e fala assim olha Maria pode ser existe a possibilidade de eu ser crucificado você vai aguentar ela estremeceu mais ainda né mas ela com fé naquele pensamento de que se ela foi escolhida que se faça feita a vontade do pai então eles vêm reencarnam Maria e José não tiveram uma vida muito fácil né pra ter Jesus estavam sendo buscados era aquele tempo era complicado se hoje a gente acha o tempo difícil né imagina quando a gente se desdobrar e ir lá pros nossos passados por isso que Jesus foi 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 nascer numa manjedoura eles estavam basicamente escondidos então aí passaram seus tempos né Jesus reencarna e já quando criança eles percebem que não era uma criança que jogava bola como as outras que ia brincar né ele tava nos templos falando da moral da vida superior e com os mestres da cidade então Maria e José perceberam isso de Jesus até que Jesus sai de casa vai proferir a sua palavra o seu evangelho e o coração de Maria como tá será que Maria lembrava lá do do pacto espiritual de que Jesus avisou a ela de que era assim que ia acontecer então Maria teve também seus questionamentos né Maria foi humana passou pela essa experiência humana e hoje é normal nós temos nossos questionamentos e quando chega a hora de crucificar Maria fala meu filho tu que só o bem fizeste por que merece isso olha só o espírito do nível de Maria também se questionou então não tenhamos medo de nos questionar devemos nos preocupar no entanto de quanto tempo nós vamos ficar nos questionando principalmente depois da gente adquirir esse nível de informação que a doutrina nos oferece né ela estava lá na cruz questionando até o momento final que Jesus olha pra João e fala tá aí a sua mãe mãe tá aí seu filho é como se não bastasse ela ter perdido Jesus João também sai e vai construir igreja só que aí a ficha de Maria já tinha caído porque naquele momento de dor né aquele momento de dor ela ela foi pra um outro nível de questionamento até que ela entendeu qual era o propósito em vez de chorar e questionar porque João também tinha ido ela vai e começa a ajudar João e começa a fazer atendimentos fraternos e aqueles que sofriam no mundo vinham buscar Maria pra se consolar consolar com ela que tinha perdido Cristo na cruz não bastasse a dor que ela sofreu ela ainda foi consolar a dor do mundo e por isso Chico pedia pra pediu pra Emmanuel ir lá pra ele poder ver se Maria dava um atendimento fraterno pra ele e Chico dizendo olha Maria tá bem superior mas eu vou mandar o recado e vamos aguardar e depois de uns dias já né Chico acho que meio que tava lá não queria mostrar muita ansiedade chega Emmanuel de madrugada e começa bater no pé de Chico 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 acorda que foi Emmanuel Chico olha nós temos uma resposta de Maria para o seu questionamento ai Chico sentou na cama se arrumou e falou pronto Emmanuel eu tô pronto qual é a resposta qual é o recado e fez ali uma prece em agradecimento pode dizer que eu estou pronto eu sou forte olha Chico Maria manda dizer que isso também passa foi ai que Chico escreve um papel deixa no pé da cama dele com esses dizeres isso também passa hoje as pessoas acham que é uma assinatura de Chico Xavier mas essa é a história dessa frase lá em Uberaba você chega tá lá um um póster isso também passa Chico Xavier é de Maria e Chico falando tem toda propriedade não tem problema ele pôs no pé da cama porque o recado teve ai uma emenda falava tanto os problemas quanto as horas de felicidade lembre-se isso também passa então as vezes a gente acha que nunca vai passar aquele momento feliz e passa porque a plenitude não tá aqui ainda mas se nós estamos preparados pra isso provavelmente nós não sofremos então agora pra gente encerrar a nossa apresentação vamos ter um minuto com Maria um minuto nosso vamos pensar num problema que a gente tá carregando hoje e vamos nos visualizar sendo atendidos por Maria só um minutinho a gente vai e fala com ela e aí depois a gente volta combinado?